O Sr. Ministro tem a palavra. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos sabemos e todos sentimos que estamos a viver a maior crise do último século. Uma crise sem precedentes que nos leva a rever o presente para melhor preparar o futuro dos nossos filhos. É neste contexto que o Governo apresentou aquele que porventura será o orçamento de Estado mais difícil dos últimos anos. Mas, Sras. e Srs. Deputados, que não hajam dúvidas que este orçamento é a factura do passado. É sabido que hoje o nosso maior ministério é o mega-ministério da dívida. Todos os anos gastamos mais nos juros desta dívida do que gastamos com a saúde, com a educação e com a segurança social. Todos os anos gastamos em juros da nossa dívida pública quase 8 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros que não são gastos na educação dos nossos filhos, nos hospitais, com os desempregados. E nestas contas, Sras. e Srs. Deputados, não estamos a contar os encargos da dívida das empresas públicas ou das parcerias público-privadas. Nem estamos, obviamente, a contar a dívida tarifária do sistema elétrico com rendas e sobrecustos que aumentaram as nossas faturas de eletricidade. Esta fatura é a fatura da Festa de Governação Socialista. Festa para as concessionárias. Festa para as concessionárias das PPPs. Festa para todos que viram subir os subsídios da energia. Festa para quem usava o creme para projetos eleitoralistas. Para já não falar, obviamente, da Festa da Parque Escolar. Foram, de facto, anos de festa. E agora estamos todos, todos os portugueses, estamos todos a pagar a fatura da vossa festa. É isso que está em causa, pagar agora, e com juros, os disparates do passado. Aliás, muitos do que hoje exclamam pelos cortes dos encargos com os PPPs são os mesmos que criaram e fomentaram essas PPPs. Fizeram-no com o simples propósito de ganharem eleições sem se importarem com o terrível legado da dívida que nos deixaram. Muitos dos que se insurgem hoje com as rendas da energia são os mesmos que as criaram. São os mesmos que assinaram os contratos milionários que protegeram os interesses de alguns e foram com o interesse contra os interesses portugueses. Foram esses também que blindaram esses contratos. Os governos de então inauguraram estradas e autostradas, barragens e projetos faraónicos, sabendo que não pagariam um cêntimo. Sabendo que quem pagaria a fatura seriam os senhores que se seguem e principalmente os nossos filhos e as gerações futuras. Bem, pelo contrário, esses mesmos governos ainda angariaram receitas extraordinárias com essas barragens e com esses contratos milionários para poderem esconder os déficits estruturais das contas públicas que tinham criado. Os mesmos... Os mesmos que nos conduziram à situação atual, os mesmos têm agora o desplante, a desfacetez de nos dizer que o país está no buraco. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é tempo de largar a pá e parar de cavar. É tempo de tapar o buraco. É isso que estamos a fazer. É isso que estamos a fazer com grandes sacrifícios, sem pretensões eleitoralistas e com visão para um futuro sem as amarras de uma dívida que atrofia todos os portugueses. Entre 2005 e 2011, o governo anterior teve amplas oportunidades para preparar o país para uma crise que se adivinhava. E o que fez? Enterrou a cabeça na areia e, alegremente, de festa em festa, continuou a cavar o buraco. E qual é a nossa alternativa à irresponsabilidade dos últimos anos? Ter tido coragem de implementar todo um conjunto de reformas que já deviam ter sido avançadas há muitos, muitos anos, de ter enfrentado lobbies e interesses instalados em setores protegidos durante demasiado tempo. Por isso, no primeiro ano do mandato, o governo insistou toda uma série de reformas económicas que visaram solucionar os nossos problemas de competitividade e que incluíram, entre outros, licenciamentos industriais zero, reforma laboral, o novo Código das Insolvências, a liberalização do setor de energia, a aposta no ensino técnico-operacional, cortamos mais de 200 milhões de euros nas despesas das empresas públicas de transporte em 2012 e, em 2013, iremos cortar mais de 290 milhões de euros nas despesas do setor empresarial do Estado. E, no final deste ano, iremos, pela primeira vez, desde que começou a nossa democracia, atingir o equilíbrio operacional destas empresas públicas de transporte. Cortamos 2 mil milhões de euros em rendas da energia, renegociámos e poupámos 1.348 milhões de euros nas PPP rodoviárias, cortámos 44% dos encargos líquidos com as PPPs em 2013 e ainda emagrecemos no Estado. Só o Ministério da Economia e do Emprego reduziu 30% da sua despesa, cortou 500 cargos de dirigentes e 24 entidades e organismos públicos. São reformas profundas, sem paralelo nas últimas governações. Fizemos-las em coesão com os parceiros sociais, com a coragem de enfrentar os diferentes interesses em defesa do superior interesse nacional. Estas reformas irão produzir seus defeitos. No entanto, perante a emergência nacional, todos sabemos que Portugal atravessa problemas que merecem o nosso sentido de urgência. Por isso, este orçamento contém medidas concretas de combate ao desemprego, pensadas para quem mais sofre, sejam as famílias com filhos, em que ambos os membros do casal estão desempregados, ou famílias monoparentais, criadas por os desempregados com mais de 45 anos e que, pela sua idade, são marginalizados na luta pelo regresso ao mercado de trabalho. Mas também olhamos para as nossas empresas, para os problemas de financiamento e de recapitalização. São medidas que estão agora consagradas no projeto de lei de Orçamento de Estado e que incluem linhas de financiamento de recapitalização das PMEs, incluindo uma nova linha de PME crescimento, seguros de crédito à exportação, linhas de recapitalização das PMEs, linha PME obrigações, que irá fomentar a missão agrupada de obrigações. Temos também o IVA de caixa, uma medida que irá permitir às microempresas só pagar o IVA ao Estado após receber o que lhes é devido pelos seus clientes. Uma medida que vai permitir aliviar as restrições de liquidez destas empresas. Uma medida muito reclamada pelas empresas portuguesas e finalmente concretizada. Mas é essencial que Portugal cresça. Cresça de forma sustentável. E por isso, temos ainda neste Orçamento medidas de estímulo ao investimento que incluem um novo regime fiscal de apoio ao investimento sob a forma de atualização legislativa que permitirá que aquele regime seja prorrogado até 31 de dezembro de 2017 com taxas entre 25% e 50% de dedução à coleta. Adicionalmente, prevê-nos a introdução de uma produção adicional de 10% dos lucros retidos e das entradas de capitais reinvestidos. Acarinhamos também neste Orçamento a criação de empresas e o fomento do empreendedorismo nomeadamente com o regime fiscal benéfico para a startup. É essencial também mencionar o nosso incansável combate à burocracia que mina o investimento e estimula a corrupção no nosso país com licenciamento de zeros na indústria no comércio, nos serviços na energia e no turismo. Em suma, este é um forte pacote de medidas para o crescimento, para o investimento e para o combate ao desemprego. Fazemos-lo porque precisamos de lutar para voltarmos a ser um país produtivo um país com uma indústria, com agricultura, com pescas. Abandonámos estes setores e estas ideias durante demasiado tempo. Precisámos de reindustrializar a economia, de investir, de exportar. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta é a hora da verdade para todos os portugueses. O interesse nacional tem de nos levar a todos a pôr de parte a baixa política, as crises artificiais, a crítica mesquinha. Vamos todos fazer aquilo que os portugueses esperam de nós, política. Vamos todos fazer aquilo que os portugueses esperam de nós, política. É decidir e pensar no futuro. Vamos todos defender Portugal. Aplausos. 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 ao Sr. Deputado Pedro Marques pelo PS, entretanto haverá mais inscrições, o Governo está inscrito também para intervir, portanto, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Pedro Marques tem a palavra. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Ministros, Sra. e Srs. Secretário Estado, o vosso caminho, a vossa escolha, um orçamento de falhanço e de teimosia, é isso que nos apresentaram há dias nesta Assembleia. E um falhanço clamoroso, um ano depois, 10 mil milhões de euros de austeridade, depois, muito para lá da troika, como hoje reconheceu aqui um deputado do PSD, diz-nos o Governo nesse orçamento que o déficit de 2012 ficará sem medidas one-off, em pelo menos 7,4% do PIB, ou seja, igual ou pior que o déficit do ano anterior. Um falhanço, um falhanço que custa muito caro aos portugueses. Novo corte de subsídios e pensões, uma sobretaxa de IRS e pelo menos 2,5 mil milhões de euros de impostos a mais. Tudo isto só para pagar o vosso falhanço de 2012. Uma teimosia de uma receita que custará demasiado caro ao país. Uma teimosia que já desfez por dentro uma poligação ao mesmo tempo que ia desfazendo um país. A credibilidade destruída de quem prometeu a consolidação sem dor, a consolidação pelo corte das gorduras. E agora, o número 2 do PSD veio dizer, em jeito de aviso ao preceito de poligação, que via com muita dificuldade os cortes da despesa, que o corte das gorduras já está feito, que a despesa que era esta é de educação, saúde e segurança social. Que conclusão se pode então tirar? Que o PSD tirou o tapete ao Ministro das Finanças que anunciou que para 2014 era só corte de despesa? Não. Que este partido, esta maioria, este Ministro das Finanças, dizem já o que for preciso, o que tiver que ser, para sobreviver no imediato e depois se verá. Pois tem já a profunda convicção que o orçamento de 2014 esse já não será este governo a fazê-lo. Mas quanto ao agora dado por concluído o corte das gorduras, não ficam sem resposta. O corte dos consumos intermédios, que agora deram por concluído, foi em 2012 muito inferior ao de 2011. 7,9% em 2011, 2,8% em 2012. Três vezes menos. Fracasso. Fracasso irremediável da maior mentira política com que chegaram ao governo, particularmente o PSD de Passo Coelho. Mas a outra promessa, e essa era dos dois parceiros da coligação, era que bastava de aumentos de impostos. Anunciavam que vinham para o governo para pôr fim ao bombardeamento fiscal. Chegados ao governo, outra coisa não tem feito. Foi a metralhadora do IVA em 2012 e agora a bomba atómica do IRS em 2013. Mais de 30% de aumento do IRS e um aumento profundamente injusto. Não disfarçarão esta realidade, nem distribuindo contas mal feitas aos deputados da maioria. Uma família em que cada um ganha mil euros por mês, verá duplicado o seu IRS em 2013. Mas se os rendimentos forem muito superiores, de 2.500 euros, o aumento já só será de 25%. Paga classe média. Rebenta classe média, que aqui a imaginação de Gaspar não deu para mais. E quanto à outra bandeira, as PPPs. Sim, o corte das PPPs. Então, no ano da vossa governação, redunda no aumento líquido dos encargos das PPPs em 10 milhões de euros em 2013, por comparação com o que anunciavam o ano atrás. É isto que têm para mostrar como resultado da vossa governação que iria pôr na borda estas despesas das PPPs. Incompetência política e muito descaramento quando se tratou de fazer promessas vãs. E outra bandeira, a ética social da austeridade. Sim, a ética social da austeridade, que se transformou afinal em descaramento social da austeridade. Promessas de apoio à emergência social. Era um aumento nunca visto de 200 milhões de euros para a emergência social e 30 milhões de euros para os consumidores pobres de eletricidade e gás. Até ao fim de agosto, os pobres só viram 2 milhões de euros desses apoios. Menos de 1% das vossas promessas. 99% de propaganda descarada, 1% de verdade na matemática da ética social da austeridade deste governo. Propaganda e corte de cheques aos pobres. Depois de cortarem 40 euros por mês a cada criança e a cada mãe pobre, 60 euros por mês a cada doente pronunciar de prestações sociais, agora em 2013, mais um corte de 6% no subsídio desemprego, mais 5% de corte no subsídio à doença. Um incrível aumento de 26% na taxa de IRS das famílias de mais baixos rendimentos. E mais, muito mais cortes escondidos, que não convém bem explicá-los, mais uns 300 milhões de cortes de apoio sociais. Não, senhores ministros, os pobres, os desempregados, não são, não podem ser variável de ajustamento das vossas folhas de Excel. E a transparência, senhores ministros, e a transparência, a necessidade de transparência absoluta na decisão pública num tempo detentador. Este processo de privatização da TAP, em que hoje mesmo escolheram na prática o vencedor da privatização, no dia em que aprovaram o caderno de encargos dessa privatização. E a notícia 2 sobre a privatização da EDP. Este processo começou logo muito mal, na escolha milionária dos assessores do Estado nesta privatização. Uma escolha que poucos terão compreendido e os senhores nunca esclareceram. E agora, o que dizer das dúvidas hoje noticiadas sobre o possível conhecimento por parte de um dos participantes, ainda por cima o vencedor, das propostas dos outros concorrentes. Que com esse facto o Estado poderá ter sido lesado em muitos milhões de euros. É preciso esclarecer até o mais ínfimo detalhe estas notícias, senhores ministros, e espero que o façam ainda hoje. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pelo caminho deste governo não vamos. Não vamos nós e não querem ter que ir os portugueses. Deixem-se de tiques de vácuo de arrogância. Era até se ou nada. Era o fim da pláusula do IMI ou nada. Era este orçamento sem mexidas ou um desastre. Este orçamento ou o incumprimento do programa. No dia a seguir já havia margem para alterações e cortes de mil milhões de euros. Há sempre alternativas, senhores ministros. Este ajustamento é da responsabilidade do Estado, do governo português. Saibam compreender os sinais que lhes dão os nossos parceiros internacionais, que recolhem das instituições nacionais, que recolhem todos os dias dos portugueses. Partam para a negociação na Europa. Vão reclamar aquilo que muitos já se dizem disponíveis para negociar connosco. Mais tempo para permitir estabilizar a economia, menos juros para contribuir ativamente para a estabilização da dívida, que queremos honrar. E regressem a sério. Não é com autorizações legislativas, propaganda, que não colocarão uma empresa em janeiro do próximo ano no regime de IVA de caixa. Regressem a sério às políticas de crescimento económico. Há ativação do crédito que congelaram de forma incrível. Há captação de investimento. Há a promoção de financiamento das empresas, em particular das PMEs. Em suma, um regresso à Europa. Um regresso à economia. O abandono desta via obstinada do empobrecimento regenerador, que já se demonstrou que não funciona. Os portugueses não são uma variável de ajustamento. Não são agentes do vosso experimentalismo. Existe uma mudança de política para salvar o país e para consolidar esta cooperação. Obrigado.